A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Legal. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado terça-feira agora, dia 15, e ao longo de todo mês o Grupo RCN vem também falando da importância que o consumidor tem, principalmente no setor do comércio da nossa cidade, né Tati? Exatamente. E hoje a pauta é justamente essa, sobre os direitos do consumidor. Só que a gente vai falar justamente daqueles direitos que muita gente desconhece. E pior, muitas ainda são desrespeitados, viu? A gente vai bater um papo com a advogada, a doutora Fernanda Jorge Lata, que já tá aqui com a gente, juntinha à distância. E ela vai nos explicar, Totó, direitinho, né, literalmente, explicando direito o que de fato é o nosso direito e às vezes a gente nem sabe. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Olá, bom dia, bom dia a todos. Tudo jóia? Bom estar aqui novamente. Doutora, eu separei algumas situações, né, nem uma sabatina, né? A gente vai levantar aqui algumas situações, pra que a partir delas a senhora possa explicar aí cada caso a caso mesmo, né? E principalmente como nós, consumidores, devemos reagir. A primeira delas é com relação a construtoras. Ainda ontem nós falávamos aqui no programa sobre o setor da construção civil, sobre compra em financiadora. A pergunta é o seguinte, relações com as construtoras. Elas devem pagar indenização no caso de atraso em obra, doutora? Bom dia, tudo jóia? Então, Tati, a gente tem o sonho da compra da casa própria, né? E aí a gente faz a opção, a maioria das vezes, optar a fazer a compra da planta, do imóvel na planta, né? E aí a gente acaba realizando o contrato e nesse contrato tem as cláusulas previstas lá de carência, de prazo, de prazo da cláusula de atraso. Hoje o entendimento fala que o prazo pra isso seria de 180 dias. Mas se você está lá vendo que sua construção vai atrasar, o que você faria, né? Eu não posso dizer que tem o dever de indenizar, então eu posso dizer o que você poderia fazer no caso de atraso. Você está vendo que a obra vai ser atrasada. Você vai ver que não vai entregar no prazo do contrato. O que você pode fazer? Você notifica a construtora e pede a rescisão contratual. Ela vai ter que te devolver o dinheiro corrigido com juros e de uma só vez, por mais que o contrato fale outra coisa. Só que isso tudo precisa ser em juízo às vezes porque ela não faz isso de forma administrativa. Já no caso de um atraso onde você queira ficar com o imóvel e ela te gerou danos, o dano presumido que a gente chama, que é o dano material, perdas e danos, isso a gente consegue sim comprovar. Mas o dano moral, hoje o tribunal vem entendendo que é mero desabor em alguns atrasos de obra. Então precisa comprovar que o atraso gerou um dano muito grande para que a pessoa tenha indenização pelo atraso de obra. Legal. Sobre essa coisa de comprar casa financiada, doutora, se eu compro uma casa com um defeito, a responsabilidade de quem? Da construtora ou da financiadora? Então, hoje, como a gente compra a casa na planta, a maioria, né? Existe o sistema financeiro habitacional, os programas de habitação, eles mandam, quando vai dar o habite, quando vai dar autorização para o financiamento e para a compra, eles mandam um engenheiro, um técnico especialista, avaliar a construção. E, por sua vez, a construtora, quando dá a entrega do imóvel, ela tem uma obrigação legal de usar e entregar uma construção boa. Então, assim, a construtora, por sua vez, ela é obrigada, por lei, a reparar os danos. E a financeira, o banco financiador, ela também, hoje, já há entendimentos que ela também já é responsável porque, nos financiamentos, ela já agrega o valor de seguro. Esses seguros, eles colocam dano físico, dano por morte, dano de invalidade permanente e até fatores externos. Então, quando você for fazer o seguro, o contrato de financiamento, sempre pede a pólice desses seguros, porque aí você, sempre ciente do que aquilo que você está pagando a parte do financiamento, que é a questão de seguro. Quando você se deparar com essas questões de reparação, de danos nos imóveis que você acabou de adquirir, a construtora em si, ela já tem uma obrigação por lei. Então, se é um defeito aparente, ela tem, quando ela te entrega a chave, ela tem 90 dias, você tem 90 dias para reclamar desse defeito aparente. O que seria isso? Uma pintura mal feita, um piso mal... 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 esqueci o termo... mal colocado. e, então, assim, você tem 90 dias da entrega da chave para a construtora corrigir esse erro. Se for já um vício oculto, ela tem, a aparência desse vício, tem cinco anos para poder o consumidor reclamar. Mas, independentemente disso, tanto a construtora hoje como a financiadora, elas são responsáveis em estar consertando o imóvel, reparando todos os danos ocasionados ao consumidor. Entendido. Mudando de assunto agora, doutora, na situação de, hipoteticamente, se eu vou sair de férias, eu posso pedir o cancelamento temporário das assinaturas de TV, da internet lá de casa? Isso é possível? Sim, é possível, sim. O consumidor tem essa vantagem de uma vez por ano, ele está utilizando esse pedido de suspensão. perante as operadoras de telefonia, televisão, a Anatel, ela regulamenta a suspensão e ela não cobra nenhuma taxa. Então, assim, você vai viajar, quer ter a internet, quer ter a televisão, quer ter o telefone suspenso, você liga diretamente no saco da operadora, não esquece de pegar o protocolo, que é a parte principal, e pede a suspensão. Essa suspensão pode ser feita uma vez por ano, no mínimo, 30 dias, e no máximo, por 120 dias. e para que eu possa fazer isso, infelizmente, as contas têm que estar em dia, tá? Recado importante. Muito importante. Se você está tudo em dia, não tem problema. Por falar em conta em dia, eu devo, eu tenho o nome limpo em até cinco dias após o pagamento de uma dívida, doutor? Então, quando você tem lá uma dívida, você não pagou, né? E aí, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Você vai ter que ir até a empresa, efetuar o pagamento diretamente na empresa, e de regra, ela tem cinco dias quando dá efetivação do pagamento para retirar o seu nome do órgão de proteção ao crédito. Às vezes, esse tempo demora um pouquinho mais, porque são cinco dias úteis, mas ela é obrigada nos cinco dias úteis retirar o seu nome de órgão de proteção ao crédito. Não sendo realizado dentro desse prazo, você procura a empresa, avisa ela que não ocorreu, caso prolongue, aí você já procura os órgãos de proteção ao consumidor, que é o PROCON, ou o advogado, ou o juizado especial para tomar as providências cabíveis, porque aí, no caso, o consumidor está sendo lesado e aí cabe indenização. Doutora, agora eu vou juntar duas perguntas em uma só, porque são duas situações que às vezes podem ocorrer no mesmo estabelecimento. Verdade. Vamos supor que eu fui a um restaurante e por lá, ou um bar, e por lá é o sistema de comanda. Perdi minha comanda. Então, situação número um, o restaurante, o bar, pode me multar porque eu perdi a comanda. Situação número dois, eu estou nesse bar, nesse restaurante, eu tenho um mínimo a gastar para passar o meu cartão de crédito? Ou eu posso gastar o quanto quiser e pedir para fazer o pagamento no cartão? Já deu muita discussão. Então, a comanda é a responsabilidade da empresa, porque assim, a empresa, ela tem o risco do empreendimento, ela é responsável pelo controle do gasto do cliente. Então, ela tem que ver qual que é a melhor forma dela controlar o que o cliente está consumindo do estabelecimento. Ela não pode jogar a culpa no consumidor. Então, assim, a partir do momento que o consumidor foi no seu estabelecimento, perdeu a comanda e aí ela quer cobrar uma multa decorrente dessa perca aí, ela não pode. Isso é prática abusiva, vetado pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 lá do CDC fala que isso é vedado. Então, assim, perdeu. O empresário não quer deixar você sair do estabelecimento. você vai chegar para ele e vai falar moço, olha, isso é vedado pelo CDC, você não pode fazer isso, vamos chegar a um consenso, vamos ver o que eu consumi, o que você tem de controle e você me cobra. Então, assim, também nada mais do que uma boa conversa para chegar a um consenso daquilo que foi gasto. Se a empresa não tiver o controle, mas ela não pode proibir de ser perdimento porque isso daí até é cárcere privado e isso você pode até acionar a polícia caso isso ocorra. Mas sempre é bom chegar a um bom senso e fazer um bom acordo, né? Você senta com a pessoa, vê o que foi consumido e paga a conta. Se mesmo assim o estabelecimento não quiser quiser de cobrar multa, quiser de cobrar produtos a mais que você paga e depois você pode procurar o judiciário e pedir até o pagamento em dobro e indenização. Já a questão do cartão do consumo mínimo, se o estabelecimento aceita o pagamento em cartão de crédito ou débito, ela não pode pedir que o consumidor tenha o consumo mínimo para passar para passar o cartão. Porque ela vai estar fazendo com que o consumidor gaste mais. O que isso é vedado pelo código de defesa do consumidor também, o artigo 39. Porém, ela pode, ela pode, no caso, o que é muito confundido, se ela deixar bem especificado no estabelecimento dela, aquelas questõezinhas, a diferença dos valores pagos, se for em dinheiro ou em cartão, mas consumo mínimo em cartão, ela não pode cobrar. Maravilha, respondido. A cobrança diferente de dinheiro e de cartão, isso é ok, isso é legal. É verdade. Agora, o consumidor... Desde que tenha bem especificado, deixa bem claro, sempre de forma bem clara para o consumidor. Obrigado.